Vida, esperança e muita alegria é o que Jesus nos proporciona. E esse é sempre o tema do programa Transformação. A alegria e a vida que Jesus dá. E hoje o programa tá cheio de vida. Lá no Maranhão nós vemos muita vida. Naqueles rios, na vegetação, é algo muito lindo que Deus fez. Hoje você vai ver um passeio de boia-cross. Claro, primeiro pegamos um caminhão, muita aventura até o ponto exato. Muita aventura. Que caminhão doido, né? E ali nós pegamos boias, né? E aí entramos no rio, grandes câmeras de pneu de caminhão. E brincamos lá de boia-cross no rio. E depois fomos até um outro rio, pegamos um barco, uma canoa, né? E aí fomos ver o voo dos Guarás. Muita alegria, muita emoção de ver os Guarás passando por cima dos rios. Claro, tinha poucos Guarás, mas é um lugar impressionante. E o segundo bloco fala muito sobre esperança. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e as pré-julgamos pensando, essa não tem mais esperança. Essa é uma pessoa que faz mal para as pessoas, é agressora, é uma pessoa que não se ajuda. E nós mesmos pensamos, não, ela não tem mais jeito. Mas hoje nós vamos conhecer uma pessoa que tinha uma vida desregrada, tinha envolvimento com drogas, tinha uma vida toda errada. E um dia ela teve um encontro com Jesus e hoje ela é uma bênção. E ela começou a buscar mais o amor de Jesus e através da vida dela outras pessoas começaram a ser tocadas pelo poder de Jesus. É maravilhoso o testemunho dele. Então agora convido você a irmos até o Maranhão. Hoje a gente acordou cedinho, não deu tempo de tomar café da manhã. Vou andando e comendo para o passeio de hoje que é Boia Cross no Rio. E olha o carro que vai levar a gente, olha só. Agora vamos nesse caminhão aqui, ó. Agora nós vamos fazer o percurso de uma hora até sair do Boia Cross. Chegamos aqui no ponto de partida. do passeio de Boia Cross. Daqui a pouquinho a gente vai pegar a boia e vamos mergulhar no Rio, num passeio delicioso. Agora estamos nos preparativos, né, para descer. Com essas grandes boias aqui. O pessoal está ali já, o instrutor está dando as informações necessárias. e ele vai nos pegar daqui uns quilômetros, não sei para onde, lá para a frente do Rio. Daqui a pouquinho a gente se encontra novamente. É o céu da fita de Boia Cross. Uma galera, inclusive pessoas de outros países que estavam ali conosco, foi uma brincadeira e tanto. Ficamos ali um bom tempo descendo o rio e nos deliciando em meia natureza. It's Revival Time, we are a revival generation. It's Revival Time, we are a revival generation. Olha que céu azul lindo que tem aqui. Olha que céu azul lindo que tem aqui. E quem foi que fez toda essa natureza linda, né? Eu amo esse Deus cada dia, né? Minha boia resolveu ficar pra trás do grupo. Tudo bem, eu fico curtindo sozinha aqui. Eu e o Espírito Santo, claro. Lá está o Esmar fazendo bagunça com a boia. Minha correnteza tá levando todo mundo agora pra um canto, aglomerando todo mundo aqui. Minha menina tem que vir e salvar todo mundo. Minha menina tem que vir e salvar todo mundo aqui. Minha menina tem que vir e salvar todo mundo aqui. Agora demos uma paradinha no meio do passeio. A Ruth foi ali comprar uns brincos com as meninas que estavam vendendo. E eu fui aonde? Fui brincar com o burrinho. I bring you an offering I bring you a song to sing You are so beautiful You are so beautiful You are so beautiful Vamos pegar uma estrada agora de novo. A areia tá muito quente, não dá pra pisar aqui. Olha, eu já arrumei uma estratégia. Fico bem ali, eu vou pegar a chileira de vocês. Obrigada. Essa menina querida aqui diz que tá acostumada e emprestou o chileirinho dela pra mim. Querida, a caminhada é de uns 300 metros do rio até o carro novamente. E a areia tava muito quente. Tava queimando mesmo o pé. Fiquei até ver se depois não vai dar boa, Leó. Depois de uma caminhada nessa areia quente, ou eu diria, corridinha na areia quente, chegamos a um pequeno vilarejo. Muito bacana esse vilarejo, muito legal as pessoas que moravam ali. E ali foi só pegar a caminhonete para voltar no nosso trajeto. E essa foi a nossa aventura de Boyacross. Ou eu diria, o nosso passeio muito tranquilo de Boyacross. Não, 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 não. Saímos do passeio de Boiacross, agora pegamos um barquinho para um passeio no rio, rumo a outra aventura. E o passeio que vamos fazer agora, aqui no Maranhão, é ir até o dormitório dos Guarás. Olha só, ali podemos ver dois porquinhos tentando comer alguma coisa no meio da areia. Estamos agora chegando no encontro do rio com o mar. É aqui o rio Preguiça se encontrando com o mar, com o oceano Atlântico. Logo ali está a praia de Atins. Chegamos agora no dormitório dos Guarás. Daqui a pouquinho, 150 a 200 Guarás vão sobrevoar aqui para ir onde eles dormem, onde eles vão passar a noite. E ali você pode ver nosso primeiro Guarás passando por cima de nós. Parece que a melhor vista mesmo é ficar aqui perto do barco. Então a gente deu uma olhada lá em cima das dunas, aberto os quadros que estão voando. E agora vamos voltar para cá para pegar uma melhor vista dos Guarás. Agora o barco está tentando ver sua melhor posição aqui no braço dos Sobreguiças para poder ver os Guarás quando eles vão passar. E ali nós podemos ver os Guarás sobrevoando o nosso barco. Eles estão passando em vários grupos menores ao invés de passarem todos juntos. Essa cor linda, vermelha, meio laranjada dos Guarás é porque eles se alimentam dos caranguejos, aqui dos mangues. E os caranguejos têm essa cor, então a coloração passa do caranguejo para eles. Por isso que a gente pode ver que os adultos são nessa coloração, vermelha, laranjada. E os filhotes ainda não, eles são uma cor parda, assim, porque eles ainda não estão absorvendo essa coloração. E aí nós estamos aqui, né, esperando, já passaram alguns grupos, né, de Guarás e cerca de uns 100, 150, 150, 200 Guarás que passam aqui por cima, mas nós dependemos da natureza. Então agora passaram um grupinho de dois, três, acuprimos um grupinho um pouquinho maior, a gente tem uns seis, sete, oito ali. E vamos ainda esperar que passam mais alguns Guarás. Eu, particularmente, esperava passarem os 150 Guarás por cima de nós, todos juntos. Mas, enfim, não podemos mandar na natureza, né? Esses que passaram já foram suficientes para contemplarmos uma belíssima natureza criada por nosso papai querido. Bom, não passaram muitos Guarás, mas o que nos resta é ficar com o belíssimo pôr-do-sol aqui no Maranhão. Bom, não passaram muitos Guarás, mas o que nos resta é ficar com o belíssimo pôr-do-sol.